O chefe do SUCO LIFAO, Lázaro, que não reconhece que o impedimento da atividade cooperativa UCI Unisma, também o reconhecimento da autoridade local. Hatamba preocupa a saúde, o chefe SUCO LIFAO, posto Pantmacassar, Lázaro Kenat, afirma a atividade cooperativa UCI Unisma na região Moekusi, considerada ilegal, também o reconhecimento da autoridade na liderança comunitária, que a área refere. A atividade UCI Unisma é a atividade cooperativa UCI Unisma na região Moekusi, considerada ilegal, a atividade, então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso, quando eu vou fazer a presença e a SUCO LIFAO. Mas eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso, acertar o conhecimento, para eu falhar. O que eu fico, quando eu vou informar o comandante operacional de Rafa, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso. Enquanto o problema refere a Organização Unisma, o Subministério Público Região Moecoce, a tua fote medida imediata, a tua impedimento. Ezequiel Freitas exige o nono, a RTT ali. A tu reta informação factuais non atuais, que te haluga, inscreva-se e o canal RTT ali, a nehan botão notificação. Vou comentário na fai tuta na mídia social Siraceluk.